E vai ser entregue hoje mais uma mini usina de oxigênio em um hospital da capital paulista. A nossa repórter Samara Bastos está no local e traz agora ao vivo todas as informações pra gente. Bom dia pra você Samara. Oi Cesar, bom dia pra você também. Olha, primeiro quando a gente fala em mini usina a gente imagina um negócio grande, né? Mas não é não, a gente vai mostrar pra vocês terem uma ideia do que é uma mini usina. Nada mais é do que esse equipamento, essa máquina amarela que capta e purifica o oxigênio. E essa mini usina foi entregue hoje aqui no Hospital Dia, que fica no Ipiranga, na zona sul da cidade. Mas ela só vai começar a liberar o oxigênio pro hospital na sexta-feira. Isso porque o processo de produção de oxigênio leva três dias. Mas depois que essa produção engrena, aí é um ciclo vicioso. Não haverá mais interrupção do oxigênio. Olha, e até o final dessa semana a prefeitura vai entregar mais quatro mini usinas como esta em hospitais espalhados aqui pela cidade. E a meta é entregar 19 mini usinas. A implantação desses equipamentos ocorreu porque o consumo de oxigênio na rede hospitalar aqui na cidade de São Paulo houve um aumento de 121% só no mês de março. Então a implantação dessas mini usinas foi uma alternativa para que esse oxigênio não faltasse na rede hospitalar aqui em São Paulo. E essas 19 mini usinas juntas têm a capacidade de produção para abastecer 807 leitos aqui para hospitais aqui da cidade de São Paulo. Os hospitais que não tiverem essas mini usinas, por exemplo, vão continuar recebendo oxigênio daquela forma tradicional. O caminhão vai levar aqueles cilindros grandes que a gente já viu aí muitas vezes nas ruas, né? A gente inclusive já mostrou aqui na televisão. Então o caminhão chega uma, duas, três vezes ao dia abastecendo esses hospitais. A prefeitura vai garantir o abastecimento dos hospitais através dessa forma. Agora aqueles hospitais que tiverem essas mini usinas instaladas vão ter aí a liberação então de oxigênio praticamente à vontade. Essa é uma boa notícia com certeza. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.